Oi gente, bom dia. Nessa segunda-feira a gente acompanha, claro, a reforma da Previdência. O dia deve ser de reuniões e articulações, assim como foi no fim de semana, quando o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aliás, Rodrigo Maia pode se encontrar hoje com o presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, para definir os próximos passos. O presidente Jair Bolsonaro está em Ribeirão Preto, onde participa daqui um pouquinho da abertura da AgriShow, a maior feira agropecuária da América Latina. Depois ele volta para Brasília e tem reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio do Planalto. A gente acompanha também em São Paulo o rescaldo das chuvas do fim de semana. E no Rio de Janeiro, a ventania, que causou estragos e deixou a cidade em estágio de atenção. E aqui em Brasília, começam as seletivas para o concurso Miss e Mr. Gari 2019. Essas e outras informações ao longo da nossa programação, na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia e uma boa semana a todos.